Música Ora viva rapaziada Ah então tudo bem Já andais todos em passeio Com as máscaras no queixo Como se nada fosse Ah meus malandros Ora aqui está um cupito de espadal Hum Que teoria Oh Herculano que pouca vergonha Este vinho é mais água Do que outra coisa Que culpa tenho eu Que culpa é que eu tenho É a água que cai do teto Que o vizinho de cima tem um forno na canalização Ah então ainda é pior Imagina que a fuga que ele tem É nos esgotos Há tantas o que cai do teto Nem sequer é água Olha que pode ser sim Oh homem já me fartei de clamar com o Lopes Ou do condomínio Ele não me resolve o problema caraca Olha olha não te resolve ele Mas às tantas resolve aqui o nosso convidado Que é mais nem menos do que o Hugo Fachada Quem é? Oh Herculano Tu por amor de Deus Não me digas que não conheces Nosso Ronaldo dos Condomínios O Hugo Dono da empresa do condomínio Príncipes da Premilais E novo bastonário da ordem dos administradores do condomínio Ah já percebi Porquê que você é assim tão bom não é? Porque se é bastonário Resolve tudo a bastonada Lá está Lá está É o que faz falta aqui no prédio É isso É isso Que este bandido aqui de cima Não deixa lá entrar o pistilheiro Precisava era de uma valente desverdoada Olha aproveita e traz-me uma punheta Não é? Pronto Assim já que chove aqui dentro Deve estar bem de olhadinha É para já Pois então Hugo bem-vindo ao nosso programa Obrigado Explica-nos lá então Qual é o segredo do teu sucesso? Olha oh Celestino O mais importante neste trabalho É saber ouvir as pessoas Ah já sei Vais falar com os condomínios não é? Escutas bem as queixas deles É isso? Não não Nada disso Nada disso Saber ouvir as pessoas Mas é É escutar à porta da casa delas Vamos supor Vamos supor Que eu estou a mudar assim Uma lâmpada não é? Sim sim Aproveito que já que estou ali E vou ouvindo as queixas deles não é? Ai aquele O Hugo é um bandido O qual draba toda a gente Com as quantas Mete o dinheiro das obras ao bolso O Réu Péu Péu Ui então e tu? Ora olha Quando eu for para apresentar balanço No final do ano Em vez de se enganar com as contas das obras Olha Digo que gastei mais Gastei mais lecíbia Ou mais lâmpadas Que é para justificar O que eu andei a desviar Não é? Está bem visto sim senhor E tu de onde é que te vem esta vocação? Ora bem meu Celestino Eu para te dizer a verdade Desde miudinho Desde miudinho Que tenho esta pancada com os condomínios Ai é? Por exemplo Na escola Mal vi os colegas a brincar às casinhas Ia logo ter com eles A cachama Que tinha uma cota trimestral do condomínio Outra vez atrasada Boa, boa Ora claro que houve um dia Não é? Que realmente Mudou a minha vida Que foi uma tarde Nas férias Em que eu fui a um prédio Ali em Ferrogueiras A ajudar a minha mãe A lavar as escadas E fiquei trancada No elevador Ai credo Que susto Se fosse eu Desatava a barraque de rei Só parava Quando chegassem Nos bombeiros Pois Mas não foi preciso Chamar ninguém Porque eu Passou-me assim Alguma coisa Pela cabeça E quando dei por ela Já estava eu A sair pelo teto Como nos firmes Aos pós Subi pelo covo de cima E arranjei O motor sozinho Sim senhora Categoria És mesmo Mesmo O Ronaldo Dos condomínios Modesta a parte Modesta a parte Sou Sou Queres ver? Queres ver? Bora, bora Ora pronto Está aqui o bacalhão Ora são nove euros E noventa cêntimos Já como IVA Pronto Fica para bater a dívida O quê? Qual dívida? A que você tem aqui O condomínio É que ontem Houve uma reunião E eu passei a ser O novo administrador Do prédio E fiquei a saber Aqui que O amigo Herculano Já dá para cima De 300 euros Já 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 trencou Nós ac Chip